Teve início na noite desse sábado, 9 de março, a festa do Padroeiro de Carpina, São José. Na ocasião, após o terço e a procissão com a bandeira de São José, houve a celebração eucarística presidida pelo padre José Marabel. Além dos ritos iniciais solenes da abertura da festa, a noite desse sábado também ficou marcada pela apresentação da nova imagem de São José, que já será utilizada no dia 19, o grande dia do Padroeiro de Carpina. Já era um sonho antigo da nossa paróquia que tivéssemos uma imagem mais bonita de São José, maior para as procissões, para esses momentos de festa. A imagem que já mantemos no altar continua lá, normal, mas adquirimos essa nova imagem que abençoamos hoje para esses momentos especiais de festa, solenidades. A imagem vai estar sempre aqui na Igreja Matriz para a veneração dos fiéis, as orações e, além de tudo, é uma peça de arte muito bonita que é digna de ser admirada por todos nós. Após a celebração eucarística, aconteceu o show de Dudu do Acordeão, mesclando forró, samba, frevo, ciranda e outros ritmos, para a alegria dos fiéis presentes na frente da matriz e dos 14 novos aspirantes que chegaram na cidade de Carpina. É com muita alegria que eu venho de lá de Maceió, sou aspirante salesiano, vim morar aqui em Carpina, com mais 13 jovens, e estamos nessa abertura da festa do glorioso São José, que é o padroeiro da nossa cidade de Carpina, padroeiro da Igreja Católica e também patrono da congregação salesiana. Então, para nós é um motivo de júbilo, de alegria, de festa, estar celebrando São José, sobretudo renovando a nossa fé, o nosso carisma de ser igreja, o nosso carisma de ser cristão, vivendo e refletindo o tema da festa que nos propõe sonhar. Como assim, estamos celebrando nesse ano de 2024, os 200 anos do sonho de São João Bosco, o sonho dos nove anos. Então, com São José também, aquele homem que sonha, com Dom Bosco, celebramos esta festa de São José. Já deu para sentir um pouquinho da alegria do povo de Carpina nessa festa que é tão querida, e a gente também já percebeu a alegria de vocês, ali no meio, brincando, festejando também, junto com os fiéis carpinenses. É a primeira vez que eu venho a Carpina para vir para a festa de São José, e é uma alegria enorme, porque poder sentir a fé e a devoção também é a alegria do povo dessa cidade. Um salesiano, ele não pode ser triste. O carisma do salesiano também é a alegria. Então, junto com o povo da paróquia de São José, com o povo da cidade de Carpina, nós somamos juntos e temos essa alegria de celebrar São José e a alegria também de louvar a Deus e de sermos igreja. A partir deste domingo, terá início o novenário da festa, com o padre celebrando a cada noite. O padre Robson Barros, salesiano de Dom Bosco, presidirá a novena deste dia 10 de março, a partir das 19h30, com transmissão do Giro Mata Norte, que acompanhará toda a festa de São José até o grande dia 19, com missa, procissão, shows do Ministério Adoração e Vida, e em seguida a dupla Iguinho e Lulinha.